Pelo amor de Deus! Parou a chuva aqui em São Paulo ou não? Putz! Olha hoje o que eu tomei de chuva, olha Tô aqui preparadinho com o nosso querido guarda-chuva Hoje eu vou fazer o programa coberto Porque o que tomei de água hoje foi uma grandeza Impressionante o que choveu nessa cidade de São Paulo Tomei chuva de todo lado, chuva pra lá, chuva pra cá Então hoje pra não ter nenhum tipo de problema Teremos um guarda-chuva para nos proteger Porque olha, vou falar uma coisa, viu Deus do céu e a gente há dois anos, quem diria, hein Com medo de ter água e tal Olha, pelo amor de Deus, vai chover mais pra lá, viu Liga uma mangueira, você tá louco Não quero nem mais saber Só vou tomar banho em junho Porque o que eu tomei de banho hoje foi uma grandeza Tudo bem, pessoal? Boa noite! Vamos apagar aqui o nosso querido guarda-chuva Se começar a chover, se começar a chover eu abro de novo Porque olha, o que tomamos de água É, é O que tomamos de água nessa cidade O que choveu hoje na hora do almoço Pelo amor de Deus Pessoal, boa noite Boa noite, olha, todo mundo falando Boa noite, a Valéria, o Alexandre Boa noite pra todos Tô cansado hoje Tô meio chuva, muita chuva Tô num pré... como é que fala? Um pré... pré-gripe Mas vou tomar um chazinho E vai tudo dar certo Pessoal, algumas informações quentes Que acabam de chegar dos Estados Unidos O nosso querido Robson Conceição Passou bem na pesagem Ele e o... Ele, Aaron L O adversário dele E ele passou com 129 libras Vírgula 6 0,4 libras O que dá aí... Sei lá, 100 gramas, vai Abaixo do limite Do superpenas Que é de 130 libras E o nosso querido O adversário dele Também abaixo Dos 130 libras Mas vou dizer uma coisa Não... É... O adversário do Robson Eu acho até mais complicado Do que o adversário do Esquiva Dia 17 de fevereiro Né? Mas vamos ver como o Robson se comporta A segunda luta dele como profissional Não dá pra cobrar nada ainda Eu pelo menos não cobro Eu pelo menos não cobro nada Olha, começou a pingar Aqui em São Paulo Eita, nóis Começou a pingar Eu não vou tomar chuva hoje Não, 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 não Chega! Hoje eu não tomo mais chuva Eu vou ficar aqui com o guarda-chuva Aberto Porque, olha O que eu tomei de chuva hoje Foi uma grandeza Então o Robson Conceição Passou tranquilo pela pesagem E luta amanhã Em Los Angeles Vamos relembrar Que amanhã o programa Não vai ser às 9 horas Da noite O programa vai começar Aos 15 minutos do sábado Por quê? Porque a transmissão do Sport TV É a 15h para 1h da manhã Começa 15h para 1h Não sei se vão passar direto A luta do Robson Se vão passar a dele De mais alguém Se vão passar de alguém Depois a dele Enfim Nós vamos ficar ligados Dos 15 minutos do sábado Até os 45 minutos Assistimos a luta do Robson E depois a gente volta Para comentar A gente já vai comentando Durante a transmissão toda E depois a gente bate um papinho Para falar um pouco mais Do Robson Na sua segunda luta Como profissional Ele que é o campeão olímpico Do Rio 2016 Está chovendo Barbaridade É uma loucura É uma loucura Que chove nessa cidade Eu acho que eu Vou vender água Colocar um monte de garrafinhas A gente vende água Porque olha Aliás Eu fui no Shop Center Você vai cobrar 4 palmas Uma garrafinha de água Cadê Sarola 4 palmas Uma garrafinha de água O que caiu de água Hoje em São Paulo Foi uma grandeza Olha Uma imagem curiosa Quem tiver Vontade de ver Uma imagem muito curiosa Coloquem aí Vladimir Clíntico Vladimir Clíntico Mayor Que é prefeito Em inglês Com Y Maior com Y Coloca lá O pessoal fala Do Dória Aqui em São Paulo Ah o Dória É isso O Dória é aquilo O nosso querido Vladimir Clíntico Que é prefeito De Kiev Na Ucrânia Ele colocou Boa noite Ebaldo Felipe Curaza Boa noite O Caio Magalhães Também boa noite Eu estou ligado Aqui com o guarda-chuva Caio É o seguinte O Vladimir Clíntico Falou que para ser Prefeito lá de Kiev Ele precisa estar em forma Precisa Estar Né Para combater Tudo que acontece Na cidade E tal Ele foi na frente Da prefeitura de Kiev Do prédio E tirou o paletó Frio para chuchu Lá em Kiev Ele tirou o paletó E fez 22 flexões de braço Colocou luvas Luvas daquelas de frio Né Fechou a mão E fez 22 flexões de braço O Vladimir Clíntico O Desculpe O Vitali Clíntico Uma figuraça Realmente Um tipo Engraçado A imagem é curiosa A imagem é curiosa Vale a pena Acompanhar Patrick Teixeira Boa noite Boa noite Patrick Como é que você está Está melhor do ombro Falei com o seu Edu Com o Xuxa Parece que o ombro Já é coisa do passado E você vai para os Estados Unidos E vai treinar lá Não é isso Para fazer um combate Talvez em abril Confirma para a gente Viu Por favor Olha o Fernando Vitorino Boa noite Coisa rica Rica só se for de saúde Graças a Deus Não podemos reclamar Aliás Eu não vou falar nada De religião Que é melhor Deixa para lá Isso aqui é um programa De box Não é de religião Mas Fernando Vitorino Fernando Vitorino Ele devia estar Na televisão Aí Nesses Os canais Poxa vida É o maior imitador Do Brasil Fernando Vitorino Uma figuraça Olha Patrick Confirmando o que eu falei Que ele está Recuperado Vai treinar nos Estados Unidos E deve lutar Se Deus quiser Lá para abril Vamos ver O Marcos Winter Boa noite Maldo Boa noite Oscar Valdez Já tem luta marcada Não Ainda não Bob Aaron Quer colocar ele Colocar o Madaleno O Gilberto Ramirez Todos Uma mesma noitada Novamente Para explodir E vamos ver O que vai acontecer O Jean Valcante Opa garoto O que está acontecendo Baldo Goteira na sua casa Não É em São Paulo São Paulo É uma goteira São Paulo É uma goteira Imensa O que chove Nessa cidade Eu não aguento Hoje estou em quatro chuvas Estou que estou esgotado Olha Vou te falar Hoje foi pedreira Viu O dia difícil Mas vamos levando O Michael Duy Boa noite Boa noite Querido Tudo bem Olha Eu separei aqui Umas informações Além dessa aí Do nosso Vitali Clínico E do Robson Conceição Inclusive tem No 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 Twitter Imagens Da pesagem E também O O Dória Que é técnico Do Robson Ele colocou No No Facebook Imagens diretas De Los Angeles Lá da pesagem Do nosso Campeão Olímpico E olha Chave Júnior E Canelo Que lutam dia 6 de maio Em possivelmente Segunda-feira Vamos ter um anúncio Oficial De onde será esta luta Possivelmente Em Las Vegas Disse Que Olha Cada vez o tom Vai aumentando O tom vai aumentando Dos dois lados Do lado do Chave Já o pai Pelo amor de Deus O que fala Chaves Pai é uma grandeza Mas O time Do Chaves Dizendo que Olha A vitória Eles Né Tão Confiantes Tão confiantes Que eles não Descartam O nocaute Já estão falando Em nocaute De Chave Júnior Sobre Canelo Quem tem curiosidade E quer ver Veja as fotos No Twitter E onde quiser Nas redes sociais Tá magro Chaves Júnior Tá magro Há muito tempo Ele num milho Tão magro O pai Acho que tá Puxando ele Pelas orelhas Ô Novidades da prisão Do pai De La Roia Do pai De La Roia Novidades da prisão Do pai O pai foi preso Não foi O Oscar Foi o Mas o Oscar Por causa O pai dele Eu não tô sabendo Foi preso O pai dele O louco Eu tô sabendo Que o De La Roia Né Foi Foi capturado Pela polícia Vamos falar De uma forma Mais né Capturado Pela polícia Não Não O que que foi então Jean Fala pra mim Dele mesmo Ah Bom Ah bom Não não Nenhuma novidade Hoje deram uma Sossegada no noticiário Aí não falaram nada Mas Ele Passou maus bocados Lá em Pasadena Na Califórnia Olha O A Associação Mundial de Box Agora acho que parou Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se parou 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 Oi Parou Minhas cachorras estão quietas ali Opa Abriu tudo Ai meu Deus do céu Quebrei o guarda-chuva Ah agora Agora fechou Agora fechou É o seguinte A Associação Mundial de Box É Anunciou Que Quem vencer De Joshua Eclínico Vai ter de pegar Luiz Ortiz o Cubano Pronto Está feita A Cacetada Do ano Olha até o senhor Ronaldo Cocho Entrou Meu Deus Do céu Hoje Pelo amor De Deus Uma audiência Cada vez mais Qualificada Aqui do nosso Programa Muito obrigado Mas A Associação Mundial De Box Ela Anunciou Que quem vencer De Joshua Eclínico Pega o Luiz Ortiz Ah Que lindo Que maravilhoso Pra que isso Pra destituir Quem ganhar Essa luta É brincadeira É brincadeira Ah sim Seu Seu Cocho Sem nenhuma Fantasia Hoje Hoje não dá Pra fantasia Olha O que eu trouxe Hoje Não sei se O senhor chegou A ver Eu trouxe um Guarda-chuva Porque o que choveu Aqui em São Paulo Hoje Meu Deus Do céu E ó Pela temperatura Quentinha Que temos agora A madrugada Vai ser uma delícia A madrugada Vai ser uma delícia Mas A Associação Mundial De Box Falou que quem vencer De Joshua Eclínico Vai enfrentar O Luiz Ortiz Pronto Tá feita A cacetada Por quê? Porque estão querendo Que o vencedor Dessa luta Enfrente o Wilder E aí a grana Vai falar mais alto E o que acontece? Quando a grana Fala mais alto A associação Quer bater o pé Acaba tirando O título Do lutador Então Isso vamos ver Como vai ficar Porque Joshua Eclínico Só lutam Dia 29 de abril Então esse problema Todo da Associação Mundial De Box Fica para o segundo semestre Até lá O Luiz Ortiz Vai lutar E vamos ver O que o cubano Pazzo das ideias Vai fazer Porque ele é Tão grandão Tão fortão Mas ó Raciocínio curto Em São Sebastião Chove muito Chove também É uma loucura Que chove É uma loucura Esse período do ano Teve só aquele período De dois anos atrás Lá que não chovia Todo mundo desesperado Agora vai ser uma loucura Mas tirando isso Eu não lembro Porque o que chove Dá até dó E o pior E o pior Chove quando eu estou na rua E sem guarda-chuva Ai é uma festa dos caqui Ai eu tomo uma chuva mesmo Que ninguém aguenta Uma informação agradável O Marcelo Riqueto Cadê o árabe? Foi dar uma volta Foi comer umas esfirras E já volta Da minha fantasia O Léo Santa Cruz Hoje tivemos A apresentação A última entrevista coletiva Lá em Las Vegas Para a luta Cal Frampton Léo Santa Cruz Que vai ser transmitida Pelo Fox Play Fox Play É a internet Do canal Fox Sport O Fox Play É o cheio que está de folga Foi comer umas esfirras O Riqueto E aí o que acontece Tivemos lá a entrevista Do Léo Santa Cruz E Cal Frampton Em Las Vegas Para a luta de sábado E aí Uma boa notícia Finalmente Uma boa notícia Pelo amor de Deus O pai do Léo Santa Cruz Que está lutando Contra um câncer Foi Esteve lá Na entrevista E foi anunciado Que ele está Superando Matando Dando umas Cacetadas No câncer Miserável E está superando A doença Graças a Deus Palmas Para o pai Do Léo Santa Cruz Que está superando Todo o problema Que o Afringiu Uns meses atrás Aí o garoto Até lutou Meio descabeçado E agora parece Que ele está muito feliz Com o pai Desse jeito Não é pra menos O Michel Barbosa Baldo Tem novidades Sobre a preparação Do Miguel Cotto Contra o Kirkland Em franca ascensão Miguel Cotto Vem com tudo Ele é profissional Um cara responsável Boa pessoa Bom pai de família Treina pra chuchu Coloca direto Imagens dele Pelo Periscope Periscope Ele bota Imagens dele Treinando É um cara 100% Miguel Cotto Vai lutar Vai lutar contra James Kirkland Então essa noitada Já ficou boa também Mais uma aí Pra esse primeiro semestre Recheado De grandes lutas No boxe internacional E nacional também Que nós aqui também Vamos ter eventos bons Até o ano todo Já falei no primeiro semestre Mas o ano todo Vamos ter grandes eventos Eu falei que no dia 25 de fevereiro O Cotto vai lutar com o Kirkland E também o Wilder E aí o detalhe que chega A primeira informação que surgiu Está sendo ratificada A cada momento Gerald Washington Gerald Washington Um carecão Barbudo Forte Pra chuchu Invicto Pode lutar Deve lutar Deve ser o rival De Deontay Wilder Substituindo O polonês Andrius Ruzis Eu não consigo falar o nome Despolonês O Andrius Ruzis Que foi pego No doping Então com isso Ele vai lutar Deve lutar mesmo Contra Gerald Washington Olha quem está aí Esquiva Falcão Fala amigo Fala querido Direto de Las Vegas Onde se prepara Para a luta De 17 de fevereiro O Esquiva Falcão Esquiva Você disse Numa matéria Do Sport TV Eu vi aqui Que você Em 4 lutas Chega entre os 5 primeiros Colocados Então vai pegar pedreira Aí nessa lista Dos 5 primeiros E olha Tem a nossa torcida Para que realmente Chegue no final 2017 Entre os 5 primeiros E em 2018 Título mundial A disputa Do título mundial Dos médios Para Esquiva Falcão E também para Yamaguchi Falcão Se teu irmão Vai junto com você É isso aí Ele fala Então vamos ver Realmente Com muita alegria Eu perdi uma pergunta Aqui Eu me entusiasmei Todo Com o O Beda Fala O Beda Qual dos brasileiros Profissionais de ponta Tem possibilidade De ser campeão Do mundo E por que Olha Possibilidade Todo mundo tem Se vai ser Eu acho que Todo mundo Está caminhando Ainda tem um caminho Longo pela frente Tem um caminho Longo pela frente O Esquiva O Yamaguchi Patrick Teixeira Eles tem Muita coisa Pela frente E muito Adversário duro Para enfrentar Para chegar Ao título mundial Não podemos Colocar a carroça Na frente Dos bois Não é mesmo Temos que aguardar Vamos aguardar Porque é muito Difícil Chegar A campeão mundial O Michel Barbosa Sempre na torcida Aqui Esquiva Fococão Então o Michel Barbosa É muito bacana É isso Ou fala com o outro É para isso Que esse momento serve É o momento Para a comunidade Do box Brasileiro Conversar Tirar dúvidas Ter informações Alguém me informa Baldini Falou errado Falou certo É isso mesmo Olha lá Meu cunhado Também entusiasmado Com Esquiva Falcão Todo mundo Querendo realmente Que o Brasil Consiga Um título mundial Que depois Do nosso sertão Do Popó Do Miguel de Oliveira Do Éder Jofre Não tivemos Mais Mas vamos ter Vamos ter Com certeza Olha o Luiz Aqui no lado Direto de Weston Perto de Miami E Orlando Que maravilha Estamos aqui Que beleza E nós aqui Fazer o que Cada um Tá onde merece Olha Hoje Quase que eu perdi O rebolado Hoje 26 de janeiro Em 1959 Nascia O nosso Glorioso Salvador Sanches Um grande lutador Mexicano Salvador Sanches Cara realmente Sensacional Olha O seu Corte Mandando também Um abraço Para o Esquiva E para toda a família Vamos falando com o Esquiva Vamos falando com o Esquiva E aí o que acontece O Salvador Sanches Grande lutador De um Talento Extraordinário Em 82 Aos 23 anos Ele morre No acidente De carro Realmente E até hoje É lembrado Como um dos Maiores lutadores E olha Do México México Que tem Centenas De campeões Mundiais E ele Até hoje É lembrado Como um dos Grandes lutadores Daquele país O Marcos O Interball Do GGG Ganhar Sua próxima luta E Canelo Não querer lutar Com ele Se ele subir De categoria GGG Versus James DeGale Ia dar uma grande luta O que você acha Olha Toda a luta Do GGG Eu acho Que vai ser boa Porque ele Proporciona isso Ele é aquilo Que a gente fala No futebol Ele joga E deixa jogar Ele é um Cara que luta E deixa Que o outro Lute também E aí Quem pode mais Chora menos E aí Muitas vezes Como foi com o Kell Brook Ele recebeu Golpes duros Mas a hora Que entrou A Ema Deformou O Kell Brook Então Eu concordo Com você Uma luta Com o Deguei Ou mesmo Com o Bado Jack Apesar que o Bado Jack Já subiu Para Meio pesado Então já ficou Mais distante Ainda Do GGG Que faz Uma previsão De chegar A meio pesado Em 2020 O Gustavo Mocini O garoto Estamos com Boxeadores Muito bons Do Brasil Em breve Vem muitos Títulos Por aí Esquiva Yamaguchi Everton Lopes Patrick Teixeira Entre outros É verdade O Everton Lopes Falei com ele No final de semana Do dia 15 16 17 O Everton Lopes Está recuperado Das duas cirurgias Que teve nos braços Ele operou Os dois braços E ele está Recuperado Está voltando Treinar devagarinho E deve lutar Até o final Do primeiro semestre Nos torceram Um grande valor Também Muito técnico O nosso Everton Lopes Uma figuraça E eu vou aqui Olha Pegar mais uma Informação Ah sim O Omar Chaves Irmão do Julio Cesar Chaves Júnior Deve lutar Na preliminar De Canelo e Chaves Estão empurrando Irmão Que o Omar Não é tão Talentoso Mais Né Uma oportunidade Dessa Evidentemente Que ele quer entrar Eu já falei Do Gerald Washington Que deve pegar O de um Ty Wilder O Mike Garcia Luta sábado Lutou pra falar isso O Cate Sarola Ele vai lutar No sábado Gosto muito Do Mike Garcia Ele vai pegar Até anotei o nome Do adversário É Dejan Slatikanin É um bom lutador Também Uma bela luta É a luta anterior A Frempton E Léo Santa Cruz Pô Que programação E vai passar Essa programação Com Dejan Slatikanin Eu não consigo Falar esses nomes Diferentes É Slatikanin E Mike Garcia Frampton E o glorioso Léo Santa Cruz Vamos passar No Fox Play Fox Play Vai passar No Fox Play A internet Do Fox Sport Entra lá Fox Sport Fox Play Entra e assiste As lutas todas Olha o seu Jorge Bueno Que é um excepcional juiz Esteve trabalhando lá No Boxing For You Em Sorocaba Boa noite Maldini Boa noite Obrigado Pela audiência E olha Aliás eu vou fazer Uma pergunta Vou fazer uma pergunta Agora Que eu acho que tem Muita gente Aqui ligada Ao Boxing O que vocês acham De eu tentar Fazer uma revista Eu sei Muita gente vai falar Mas revista É coisa do século passado Tá bom Mas eu fui hoje Numa livraria E tem uma revista De tênis Vitor Conrado Ué primeira vez Hein Vitor Muito obrigado Muito obrigado Pela audiência Vitor olha Um novo companheiro Nosso aqui É O que vocês acham De uma revista De box É Aqui no Pra gente tentar Fazer aqui no Brasil Uma revista De box Mensal Revista mesmo Revista Ó Eu vi uma de tênis Sensacional Mas o pessoal Do tênis Tem muito dinheiro Os caras Fazem mesmo E a gente sabe Que com o box É um pouco complicado Mas Eu gostaria Da opinião De vocês Se vale a pena Ter uma revista Ou não Depois eu vou até Escrever isso É O Vitor Conrado De novo me pergunta Ainda acha que a luta GGG e Canelo Acontece? Olha Se não acontecer Vai ser chato Sabe por quê? Porque o Canelo Colocou ele O Oscar De La Roia Colocaram O seguinte A foto Do Chaves Júnior A do Canelo E a do Cotto As três Assim E aí colocaram O primeiro Já assinou Então Se O GGG Falou que luta Com o Canelo Até debaixo d'água Depois da luta Com o Chaves Júnior Mesmo Que o Canelo Perde Apesar que se o Canelo Perder A luta Perde um pouco O ritmo Mas eu acho Que Canelo E Canelo E GGG Sai esse ano Ou sai esse ano Ou não sai mais Opinião minha Uma opinião minha Posso estar errado Quero estar errado O Patrick Teixeira Já aprovou a minha Ideia de fazer Uma revista Que nem a Ring Magazine Em termos Né Patrick? A Ring Quase centenária Aí Nos Estados Unidos Mas enfim Fazer uma coisa Mais Simples E tal Mas Seria uma coisa Muito bem feita Eu gostaria de fazer Eu acho a ideia Boa O Gustavo disse O Sr. Jorge Grande ideia Revista Problema Arrumar os anunciantes Não tenha dúvida Departamento comercial Isso custa dinheiro Meu pai foi publicitário 55 anos Né? Então eu sei Realmente Como é que isso funciona O Gustavo Estamos precisando É verdade Eu torço muito Para uma revista Poloesportiva Seria o ideal É Moacir Mas você sabe Melhor que eu Né? Aqui no Brasil É duro E a gente teve Cada revista Boa Olha quando eu penso Quando eu era moleque Da revista Placar Da década De 70 E 80 E o que fiz Ah Fica quieto Baldini Não fala Essas coisas Cala a boca Baldini Seria bom Acompanhar com o portal Pegando o público Eletrônico também Sim, sim, sim Além da revista O portal Sem sombra de dúvida Viu, Jão? Mas Como disse o senhor Jorge Precisamos de Anunciantes É o que a revista De tênis tem Anunciante Pra caramba Mas aí o pessoal Do tênis Ó Tem dinheiro Tem dinheiro Meu filho Olha, outro dia Eu vi um prédio Se construído Eu olhei um dia Falei Pô, os caras Derrubaram tudo Que legal Um dia seguinte Tava um prédio Mas lógico Dinheiro, né? Dinheiro faz tudo Eu quando reformei Essa casa Que eu moro Faz quatro anos Eu comprei em trinta Trinta anos Vou pagar Não vou pagar Eu morro antes, né? Mas Se eu morrer Quita E aí Estou pagando Há seis anos E a casa Não consigo reformar Imagina, né? Então O meu coelho Diz que a revista É legal Mas muito arriscado Também É, tudo Na verdade Tudo é complicado A falta de grana É um absurdo O que faz Mas enfim Vamos tentar Pegar mais aqui Ah Kell Brook Muita gente Está falando assim Pô, o Kell Brook Não luta Caramba Mas que cara O GGG Quebrou O osso Esse osso aqui Assim Que nem um óculos Que nós temos aqui Ele quebrou O osso do cara Ele está se recuperando Então Daqui duas semanas O Kell Brook Disse Através do empresário Eddie Hearn Que ele vai definir Se vai lutar Com o Errol Spence Jr Ou não Seria uma grande luta Essa é a luta Que a Federação Internacional De Boxe Obrigou o Kell Brook A fazer Já que ele é campeão Defender contra o Errol Spence Jr Que é um americano Bom de briga Para chuchu Se ele não lutar O Kell Brook Pode ser destituído E ele está pensando Em subir para a categoria Dos médios ligeiros Ele que é meio médio Então daqui duas semanas Nós vamos ter Uma definição Sobre o Kell Brook O que ele vai fazer E o que ele não vai fazer Tinha umas fotos Também aqui Do nosso glorioso O Robson Conceição Passando pela parte médica O Gustavo Mocini Tem que se pensar Em anunciantes Para um lote específico De revistas É É então É Joguei a ideia no ar Eu Eu sempre fico procurando Fazer as coisas Né Mas Às vezes a gente Às vezes não A gente sempre leva Um nocaute Mas é levanta Né Meu cartel é Doze Mil cento e quarenta e oito É Onze nocaute É São doze vitórias Mil cento e quarenta e oito derrotas Mas a gente segue Vamos seguindo O Loffler Loffler Não sei como é que fala Acho que é assim Né É O Loffler Dizendo que É Um empresário Dizendo que Não é verdade Que o Golovkin Vai lutar com o Saunders Billy Joe Saunders O britânico campeão Dos médios Da Organização Mundial de Boxes Olha Até gostei da ideia Porque seria uma luta fácil Para o GGG Esse Saunders Para mim Juro por Deus É ruim demais Eu não gosto desse cara Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Meio fanfarrão demais Não gosto O Golovkin Tem que pegar gente De nível superior Ao de Saunders O Orlando Salido Vai estar amanhã Amanhã Sexta Sábado Na luta do Vargas Com o Berchel Berchel Que vão lutar também Né O Fernando Vargas Vai lutar E o Salido Vai estar na luta Porque ele quer uma revanche Com o Vargas Olha Isso é que é legal O cara quer revanche Ele vai E assiste Na Na lata Berrando na primeira Na primeira fileira O Jean falando Quebrou o osso Peraí Jean Peraí que eu vou pegar aqui Que você falou Mas o negócio é tão rápido aqui Que a gente fica doido Né Onde está Aqui Quebrou o osso Da órbita dos olhos Do Kell Brook O GGG É órbita Ocular Nem eu sou médico Eu não vou me meter Mas eu sei que é por aqui Ó Ó Como se fosse o óculos O Gustavo Mocini Tens Informação De quando serão As próximas lutas De Lomachenko E Oscar Valdez Lomachenko Vai lutar Dia 8 Ou 15 De abril Isso já está certo Com o Jazz Rigo Corrales Vai lutar Lomachenko vai Valdez Ainda não Valdez Vamos aguardar O Bob Aaron Quer fazer Como eu disse No comecinho do programa Que também perguntaram Do Valdez Vai ter uma Vai ter uma programação Valdez Gilberto Ramírez E o Madaleno Jesse Madaleno Então Provavelmente O Bob Aaron Quer colocar esses três Para fazer uma programação Já que eles são São entrosados O público adora Então vamos ver Como vai ficar Nos próximos dias Deve ter uma definição Sobre o Oscar Valdez Todo mundo pergunta Porque o Oscar Valdez Realmente é um cara Extraordinário Sensacional Ah sim Tem uma coisa aqui Que eu gostaria De falar mesmo Nossa senhora Mas é 21h32 Hoje o programa Foi rápido Olha Tem uma foto Da Kate Taylor A menininha irlandesa Que foi campeã olímpica Em Londres E cinco vezes Campeã mundial E europeia E que não se deu Muito bem no Rio Mas que se profissionalizou Já fez duas lutas E está indo bem Ela está fazendo comercial Para o Windsor Motors Olha como é que funciona O negócio Lá Fora Em alguns lugares Os caras conseguem O patrocínio Aqui Você vê A Kate Taylor Campeã olímpica Mano box feminino Já está repleta De anunciantes Aqui Esquiva Falcão Robson Conceição Não é a mesma coisa Infelizmente Mas vamos mudar isso Enquanto eu estiver vivo A gente vai fazendo Depois que eu morrer Vem outro Vem outro Para tentar Fazer com que o boxe Seja mais reconhecido No Brasil Mas turma Então amanhã Depois eu vou gravar um videozinho Para alertar todo mundo Amanhã o programa Meia-noite e quinze Meia-noite e quinze Do sábado Meia-noite e quinze Do sábado Porque meia-noite e quarenta e cinco Começa no Sport TV Dois Sport TV Dois Vamos ter o Robson Conceição Lutando Fazendo a sua segunda luta Como profissional A gente vai ficar então Do meia-noite e quinze Até meia-noite e quarenta e cinco Falando do nosso programa Como sempre fazemos Todos os dias Depois a gente assiste junto O Robson Comenta junto Fala Come pipoca E tudo mais E depois da luta A gente fala mais um pouquinho Sobre o Robson Conceição Repercutindo Se Deus quiser a vitória dele Tá certo? Um abraço pra todos Muito obrigado Foi legal Jovem E eu vou fazer o seguinte Olha aqui Meu Deus do céu Pera aí Pera aí que você Agatou um pouco Olha aqui Vou abrir o guarda-chuva Não precisa Graças a demais Tá quente Vai chover Tchau turma Até amanhã Se Deus quiser Se a água não subir Tchau 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 Tchau